Agora meio dia e cinquenta e um, muito boa tarde pra você. A polícia recuperou ontem à noite uma carga de bebidas que havia sido roubada no dia treze de agosto em São José dos Campos. A apreensão foi feita por uma equipe da DIGA, Delegacia de Investigações Gerais. Durante a investigação, os policiais receberam informação de que o material estaria no bairro Majestic. Ao chegarem a uma residência, encontraram a mercadoria. A proprietária não estava na casa, mas a polícia já tem a identidade da mulher e deve intimá-la nos próximos dias. No dia do roubo, um adolescente de dezesseis anos havia sido apreendido e outros treze envolvidos foram reconhecidos por vítimas através de fotos. Só que continuam foragidos. Esse é um dos destaques do programa Vale Urgente, com Tony Blade, logo após o Bande Cidade, primeira edição. Policiais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico fizeram um cerco hoje cedo e conseguiram prender oito integrantes de uma quadrilha fortemente armada que havia acabado de roubar uma agência bancária do Santander, em Santa Branca. Com eles foram recuperados 300 mil reais. Em uma ação ousada, o bando rendeu o gerente do banco e foi direto ao cofre. Os criminosos eram velhos conhecidos da polícia e também já eram investigados havia alguns meses. Eles foram levados para um presídio em São Paulo. Todas as informações deste caso você acompanha hoje no Bande Cidade, segunda edição, às dez para sete da noite. A Polícia Militar do Vale tirou de circulação quase 800 quilos de droga. O entorpecente estava com um dos homens considerados chefes do tráfico na região e a prisão foi feita ontem em Lorena. Confira. O homem e mais um comparsa faziam distribuição da droga pelo bairro Vila Passos quando foram surpreendidos por homem da Força Tática. Com eles, 750 quilos de maconha, 8,5 quilos de cocaína, 4 quilos de craque e duas balanças utilizadas para pesar a droga. O entorpecente seria distribuído em toda a região. Em Taubaté foram apreendidos, na noite de ontem, 96 pedras de craque e 46 trouxas de maconha. A droga seria de um casal que foi preso no bairro Três Marias. Segundo a PM, o homem é considerado o gerente do tráfico na comunidade. Um casal foi detido nesta quinta-feira por tráfico de drogas após ser visto em um veículo desgovernado em alta velocidade, na altura do quilômetro 87 da rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba. Durante a abordagem, a polícia encontrou escondido no banco do Carona um quilo de craque. O casal diz que levaria a droga para a cidade de Resende. E os bandidos são cada vez mais audaciosos. Nem mesmo o centro de referência da assistência social de Boiçucanga, Costa Sul de São Sebastião, escapou da violência. O furto aconteceu na madrugada de ontem, só que somente hoje a prefeitura divulgou essas fotos, que mostram o prejuízo deixado pelos criminosos. Bom, de acordo com funcionários, foram levados computadores, TVs, aparelhos de DVDs, impressora e até produtos de limpeza do local. As portas da unidade foram arrombadas e as salas ficaram assim, totalmente reviradas. É tanta ousadia que os bandidos ainda se alimentaram na cozinha do Crass. O caso está sendo registrado no segundo DP de Boiçucanga e está sendo investigado. A Guarda Civil Municipal, junto aos investigadores da Polícia Civil, analisam imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes nas imediações para tentar identificar os autores deste crime. Já a Polícia Civil de Cruzeiro pede ajuda da população para ajudar a identificar bandidos que, no início deste mês, roubaram um posto de combustíveis na cidade. As imagens das câmeras de segurança podem ajudar na investigação. O roubo ao posto de combustíveis foi registrado no dia 1º de agosto. Era madrugada quando pelo menos cinco criminosos chegaram armados ao estabelecimento e abordaram um dos clientes que abastecia a moto. Em seguida, renderam um dos funcionários. Não satisfeitos, um deles ainda dá um chute no frentista e o derruba no chão. Por vários minutos, o bando tenta roubar a moto do cliente, mas, sem sucesso, fogem. Em nenhum momento, o grupo parece se importar com as câmeras de segurança. Bom, as denúncias podem ser feitas pelo telefone da Polícia Civil. O telefone é 197. A gente lembra que a pessoa não precisa se identificar. A Polícia Civil de Pindamonhangaba concluiu o inquérito da morte da advogada assassinada por um cliente no mês passado. O acusado, Eduardo Rodrigues, chegou a confessar o crime em um depoimento à polícia. Nilza Rins, de 62 anos, foi morta com dois tiros no dia 11 de julho, quando deixava o escritório no bairro Alto do Cardoso. O assassinato teria sido motivado por uma briga judicial. O aposentado tinha dívidas e tentava vender um imóvel. Segundo o delegado responsável pelo caso, Vicente Lagioto, foi decretada a prisão preventiva do acusado e o caso ainda será levado à justiça. A seguir, aqui no Banho de Cidade, um impasse na GM de São José dos Campos. A fábrica confirma o investimento bilionário na unidade, mas funcionários tendem a ser demitidos dentro do lay-off. E tem ainda o balanço das infrações em Taubaté. A Prefeitura atribuiu alto número de imprudências aos motoqueiros. Espere para ver, já já a gente está de volta, meio-dia e 57. Legenda por Sônia Ruberti